Por último aí o Biridó A Pop 110 Bora Biridó Ou era a cobra ou era o... Você vê uma cobra daqui lá Você não vai lá não Vai lá, vai lá Entendeu? E agora tem atoleira Aí não chega A gente tem três órgãos A maioria quer ir? Por isso que eu estou falando, tem os prós e tem os contra Que aí vamos Eu quero ficar Tem que arrumar a moto dele também Tá sem parafuso, cadê ele? Arruma um parafuso direto Ô Biridó, arruma um parafuso pra ele Ele tá fazendo um parafuso pro baú dele que caiu Ele não pode andar sem parafuso Vai quebrar Olha o trovão pra lá Tem que tirar o parafuso Não é coisa fácil Bora lá Três e quarenta Vamos andar mais um pouco Tchau 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 E aí, Tomek, tá vez buraco. E aí, Tomek, tá vez buraco. E aí, Tomek. E aí, Tomek, tá vez buraco. E aí, Tomek. E aí, Tomek, tá vez buraco. E aí, Tomek. E aí, Tomek. A bota escorrega. E aí, Tomek. E aí, Tomek. Esse aqui foi o trator que já fez tirando a lama daqui de dentro. E aí, Tomek. 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 Olha as máquinas aqui. Se rasgou todinho. Rasgou todinho foi o trator que fez. Que? Ah, tá. Vou tirar só o... Vou tirar só o menino ali. Os que voltou... O cara da Toyota voltou mesmo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Na verdade, não é um barro. É uma gila que ele gruda. Não consegue... Não consegue passar. Só o carro... Traçado. Olha a altura dos barros mortos. Um ajudando o outro, dá pra... Pra passar, mas não tá fácil não. É que é, aqui não tem... É lá, vou lá ajudar. É a bola que... É lá, não. Vou lá, putinho. Não vou passar lá. A bolasca. E aí, vai lá. Não dá que não... É lá, não. Tem um barro. é liso aí aqui aqui tava bacana aqui ó e olha o tanto de barro que foi tirado aqui aí tem mais de dois metros de barro e a altura aí ó e vem falando aqui falando de roupa ohol e são ok Obrigado. 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 Aí é liso, ó. A bota escorrega. O negócio é liso. E o restante da turma ficou lá no outro, lá atrás. Lá vem o geleia e o biridó. Muita lama. Muita lama. Muita lama. Muita lama. Muita lama. Caiu. Caiu. Tá liso. Mas daqui até o cabapé tá caindo. Como é que é, Berê? Vamos por isso. O que você falou, Berê? Vai, Berê? Vai na frente. Vai, biridó. Ele estava procurando lama. Agora encontraram. Vai. 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 Aperto. Cadê o pauzinho? Cadê o? Aqui ó. Paralame. Vague. Caralame. Vamo tirar esse paralame e põe coisa. Agora que vai quebrar. corrente aqui corrente meu amigo não ficou bom a linha quebrou as correntes só tem nova aqui eu vou pôr o o o o o o o o e Vai para cima Tem muito barro ali, está indo para os lados Bora, Natan! Oh, caralho! Me vem ajudar a te doar a égua Oh, Natan! Oh, Natan, porra! Eu vou te pegar no colo e deixar ela jogar dentro pra postar a água, caralho! Eu vou te dar um boi pra te doar a égua, vem aqui! Esse cara travou a hora, velho, ela No final nós tira, o problema é entrar em uma roda Tá bom? Mas não pode, né? É, não dá pra arrastar Cacelando a peste, cacelando o doutor Não, está aqui o movimento Intervalou? Um pacote, velho Quantas horas de sol agora? E agora? Mais de menos Foi? Não, de sol não Está quente E para ele Não, não dá Bora Pega nas mãos aí Três, pega atrás Dois, pega nas três Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Para não, para não, para não, para não, para não Para não, para não, para não, para não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Para viritar Sobe com tudo, hein Vem 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 agandar mais um pouco e aí Mais um aqui Colocou as correntes na Na ADV já passou de boa Olha o Carlinho A 190 E aqui mais um ponto E aí E aí E aí E aí E aí Vamos adiantar que ainda tem mais pra frente Por onde? E aí E aí E aí E aí E aí Ou vai ou vai? Meu Deus O pé dele O pé dele O pé O pé Vai Já Já bateu Ainda bem que o pé dele foi bem na Na vala E aí E aí O pé dele A radio Você está vindo lá? Você está vindo lá? Você está vindo lá? Viu para a galera passar então? Viu? 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 Cadê o seu bato? Bate, bate Ele é bom Pode ir Vai, vai Vai Você não tem a minha co-dinta Bora Agora está a DV2 Geleia 1 Que agora O Geleia foi junto Eu pensei até Pelo grito Vocês vão ver até Pensei que tinha machucado o pé dele Mas não machucou não Por enquanto o Snoke está funcionando Está passando em umas lagoas aí boa Esse era o pedaço que Falaram para a gente que ia ter bastante atoleiro E aqui na frente mais Uma Uma bronca Começou a brincadeira Começou a brincadeira Olha Está tendo uns atoleiros Monstro Nossa Olha Se a DV viesse por aqui Está que nem um atoleiro que uma vez a gente já pegou A gente pegou um atoleiro desse jeito com a Com a Pop já Foi uma das primeiras vezes Foi uma das primeiras vezes Espera Espera Aqui Aqui Tem um atoleiro de Estrela Gudo Se sermon Espera aí, não tem onde ela vai Vai Não vai nada, vai ter que descer Desce Vai, morreu Fazer cagada aí Ó, tá filmado, hein Uma aguinha já do córrego pra se lavar Não, não tem a toleira Vai, geléia Bora brincar no quarto É o bebê Não, não tem a toleira